meus amores hoje é dia do meu aniversário e eu trouxe pra vocês aqui um vídeo muito rápido que ganhei um celular gente olha eu tô mega feliz tá agora vamos ter celular novo pra gravar vídeo amanhã vou fazer uma live com ele pra vocês beijo obrigada a cada um de vocês que me felicitaram aí no aniversário estão no facebook estão nas redes sociais comigo tá super beijo fica comigo se escreve é de graça e dê seu like seu comentário beijo oi amores vitória chegou meus amores olha como fui chefei ver mamãe ali ó beijo ó meu aniversário quero chuva de coração chuva de like beijo beijo agora vou deixar vocês e vou olha que eu ganhei olha a gente ó olha olha o nhoque nhoque da vitória peraí que vou lá na vitória olha a vitória beijo vitória manda beijo aqui pessoal beijo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí